A formação correu bem, eu já tinha alguns conhecimentos, pronto, porque sou designer, já fui fazendo algumas coisas em redes sociais, mas estamos a falar mais de Facebook e de Instagram, o LinkedIn usava mais a nível pessoal, não é? De resto, correu bem. Agora, claro, espero dar mais uso à formação que tive, não é? Daí eu também teria investido neste tipo de formação para abrir mais leque de competências e de naval para poder ingressar num outro posto de trabalho que possa aparecer. O que é que gostou mais no curso? O que é que destacaria? O que é que foi para si mais interessante? É assim, do conteúdo a nível, por exemplo, da questão do Google Ads e do Facebook Ads, porque eu não tinha a noção, por exemplo, aquela possibilidade de fazer três anúncios dentro de uma campanha, que o orçamento seria dividido, ou melhor, o algoritmo ia ver qual era o melhor anúncio, podia dividir o orçamento por aí, não tinha essa informação. Já tinha feito algumas experiências, mas coisas simples, mas não tinha esse naual, não é? Agora já tenho outra noção sobre o assunto. A metodologia também acho que é bola, permitiu-me eu gerir entre o trabalho, a vida pessoal, dar apoio em casa, pronto, está aí que basicamente os meus fins de semana foram todos investidos na formação. Em quanto tempo fez o curso? Eu comecei, se não me engano, em março. Terminei-o agora em julho. Comecei a 13 de março e terminei precisamente em 13 de julho. Mariana, olha, para nós é um prazer saber que podemos contribuir para a sua vida profissional. Cá estaremos, para aquilo que precisar. Está bom, brincadeira. Eu depois, se eu precisar, também mando um e-mail à Ana, ou com algumas dúvidas ou questões, e vamos falando.